Olá pessoal, trazendo um pouquinho aqui de discos infantis variados aqui para vocês. Começando com Patrícia, Paquitas, Karaoke da Xuxa, aliás da Xuxa tem vários aqui, tá? Vários volumes, segundo Xuxa 3, tem vários, Xuxa 4, Xuxa 5, 6, 7, Carnaval dos Baixinhos, mais um da Xuxa, Menudo, Carrossel, Turma do Balão Mágico, Angélica, Dominó, mais um do Balão Mágico, Vovó Mafalda, Estrapalhões, Os Abelhudos, Balão Mágico, Trem da Alegria, tem vários também, vários volumes, maioria todos em ótimo estado, alguns estão até com encarte, Baby Mania, esse aqui é o Vinícius de Moraes, que é a Arca de Noé, com vários artistas, Simpsons, Mara Maravilha, Abelhudos, Som dos Baixinhos, Edgar Poças, com vários artistas aí, Dô Menor, Polegar, disco de historinha, Bela Pastora, mais um de historinha, esse aqui é de Cantigas de Roda, aliás, Baby Mania, para fechar, Mamonas Assassinas. Interessados aí, é só chamar no chat, mais informações, mandamos fotos detalhadas e todas as informações que vocês precisarem.